Já é senso comum, o cigarro prejudica a saúde. Mas quem fica perto da fumaça também é atingido. É o fumante passivo. Dados da Organização Mundial de Saúde, em 2003, o tabagismo passivo foi a terceira maior causa de morte evitável do mundo, perdendo apenas para o tabagismo ativo e o consumo excessivo de álcool. Mas desde a implantação há cinco anos da lei antifumo, que proíbe fumar em locais fechados, o número de fumantes passivos no trabalho caiu 34,4%. A proporção de homens que se expõem ao tabagismo passivo é de 12%, enquanto entre as mulheres é de 4,6%. O levantamento também mostrou que diminuiu o número de fumantes passivos dentro de casa. Em 2011, era 11,8%. Em 2015, 9,1%.